Opa, tá chorando, gente. Ah, não, velho, você escutou isso. O que é isso, mano? Pedro, nossa, eu arrepiuei inteiro agora. Fica perdendo, Pedro. Nossa, mano, eu tô arrepiando. Vamos, vamos. Vamos, Rolf. Vamos, Rolf. E aí, nação, tudo bem? Salve, salve, família, beleza? Chique. Nação. Deixa o like, se inscreve na KBC, que você ganhou de fantasma. Já batemos aí o 911 mil aí. Faltou 89 agora, hein? Só, tá no gol, jogador de futebol aqui na chuva hoje, um pouquinho diferente aí. Mas também tá um rapazinho, tá dois rapazes novos que vai hoje aí, tá dois, irmão. Não é tão velho, não é assim, irmão. Tem dois e é fraldinho aqui. Tem dois e é fraldinho aqui. Pessoal, é o seguinte, com vocês aí, um parceiro novo da KBC, rola. E aí, mano? E aí, mano, do sul, mano. Tão junto? Tão junto. E aí, é? Cheio de gíria? Chique, irmão. Cheio de gíria. E aí, cara, como é que tá, meu irmão? Então... Prazer em conhecer você, mano. Então, prazer, cara. Obrigado aí por ter chamado de nós aí, ó. Show de bola. Pessoal, o Juan, o nome do seu canal é? Juan Salles. Juan Salles. Juan, é focado em quê, amigo? Cara, meu canal é focado em exploração urbana, lugares abandonados. Sim. E não é focado no sobrenatural. Sim, sim. É mais mostrar mansões abandonadas, escravos e tudo mais. E também um pouquinho de vôlei. Mas eu tô pensando também em me aprofundar mais no sobrenatural. Tem essa primeira experiência aqui, depois você vai ver. Isso. Família, o canal do Juan, Juan Salles, vai tá aqui na descrição, na primeira linha. Família, vamos chegar junto, dá aquela força pro nosso amigo aqui. Irmão, tá quantos inscritos lá? Cara, estamos com dois mil e trezentos. Porra, dois mil e trezentos. Pessoal, vamos aí bater cinco mil, dez mil. Vamos, 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 obrigado. Família, estamos aqui no local X, na cidade X, na rua X, no número X. Exatamente. Tudo X, mas o que importa é agora. Juan, irmão, é centenário. E o que você tem a dizer pra gente, mano? Esse local. Cara, isso daqui é um casarão de 150 anos de idade. 150 anos de idade, cara. E tem muitas pessoas que falam que ele foi construído por escravos, cara. Por escravos. Mano, assim, um pouquinho que a gente conversou. Agora a pouco, a hora que nós chegamos, já é bom ter falado. No começo, a gente tava dando uma olhadinha aqui de dia. A gente queria passar o drone, mas não foi possível por causa da chuva. Boa, a hora que a gente chegou... E aí, mano, o que aconteceu aqui, mano? Cara, a gente escutou a voz muito grossa de um homem chamando a gente, não foi? Nossa, e depois escutamos o choro? Isso, o choro. Com vocês dois, né? Isso. Família, tem uma moça que mora aqui pra gente, ela não quer se identificar, mas ela conversou com a gente, muito simpática. Correto? Então, ela falou pra gente que ela já teve alguns avistamentos estranhos de um homem andando na janela. Ela já sentiu alguma coisa estranha nesse casarão. Assim, não tem tanta coisa exata sobre o local, não é isso, cara? É. Não tem muitas informações. Não tem muitas informações, né? Um lugar muito antigo, aí a gente entra a história que, pelo jeito ali embaixo, era sem azar. Família, então, eu acho que, como dizia o Filipão, né? Sem mais delongas. E mais uma vez, pessoal, o canal do Juan Salles vai estar na descrição. Mano, tem quantos vídeos lá, mano? Como é que tá? Cara, tem 55 vídeos. Caramba, mano. Só mansão, é só mansão, o clube abandonado, ao todo a gente tem 66 mil visualizações. Que legal, cara. Parabéns, mano. E o pessoal da KBC vai chegar junto e vai crescer ainda mais, mano. Se quiser. Chico, família. Pessoal, vamos que vamos? Vamos lá. Vamos lá. Já deixando, já mais, novamente lembrando. Pô, a hora que a gente estava aqui mais cedo, o que aconteceu? Fala pro pessoal, né? Mano, primeiro a gente escutou, cara, alguém gritando muito forte, tá ligado? Não foi ele? Um homem, né? Uma voz bem grossa mesmo. E depois, eu e o Joe, a gente escutou alguém chorando ali dentro. É, foi um choro bem leve. Isso mesmo, irmão. Bem aqui, tá ligado? É cabuloso. Tá ligado, mano? Aqui, tá ligado. Sim, 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 sim. E aí O que é isso? Você viu? O que foi? Ali já merulhando Eu vi alguma coisa que foi bem rapidinho Agora não sei o que é Não sei alguma Ah, não sei, tá meio estranho Foi bem rapidinho Olha o tamanho da aranha É gigante, hein? Olha isso Estou aqui Jó, ficou um barulho ali dentro Cuidado aí Não, foi aqui Não, foi aqui Foi aqui, ó Foi aqui, ó Foi na senzala, cara Eu acho que foi aqui embaixo também Porque eu tô aqui do lado, ó Foi na senzala Descendo Vamos lá Vamos lá O que foi? O que foi? Não? Você não falou? Não foi você que falou oi? Falou oi? Falou Ah, você escutou o meu oi? É? Ah, foi aqui embaixo, com certeza Não? Você não falou? Não foi você que falou oi? Falou oi? Falou É? Ah, vai aqui embaixo Pegou a porta Pegou Gente, ele já ia encostar nas paredes por causa do escorpião também, né? É Ó, acendeu aqui, tá? Você viu? Você viu? Ali é? Ó, foi a grande janela dele Gente, tá aceso aqui, tá? Deu pico já Deu Ó, só o João Paulo, ó José Lirio, o Grayson O Pedro O Juan Acabamos de entrar aqui, ó O aparelho na minha mão já detectou a presença aqui de você aqui O Juan viu alguém passar na janela ali Então eu queria muito tentar uma Abrir aqui um canal de comunicação com você aqui, ó Pode chegar perto do aparelho na minha mão Isso Essas velas que eu estou vendo que estão no chão aqui Não, sei que é isso Elas são pra você? Viu? Formando um estranho, o que é isso? Que escutou? Você bateu o pé alguma coisa aí, Gleice? Não Foi arranhado, não foi? 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 Foi esse mesmo Arranhado A gente não vai pisar nas velas aqui, tá? Deixando bem claro também que não é uma fronte a nossa presença aqui A gente só queria saber um pouquinho da história Cuidado aí que tem bastante que tem aí, ó Ah, tem que baixar bastante aí Sabemos que é um local muito antigo Você ouviu o chão? Tem que vermelho aqui, tá vendo? Toma O que é que você está fazendo aqui, macho? Tem que vermelho aqui E trofee Boa noite Boa noite Quero tocar na escola Sim, muito feliz Paulo Salles Paulo Salles Quer falar comigo? Não Você quer falar com o plano que está aqui perto da frente e ele fala comigo? É. É. O que você tem que dizer para ele? Olá. Olá. Sobe. Sobe. Sobe? Sobe ou sobe? Sobe. 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 Mas por que? O que ele fez para você? Nossa, eu estou me sentindo muito mal. Vou pegar com ele. O que é essa presença que expulsou os lados aqui? O que ele fez para vocês? Estão andando em cima, velho, em cima. Filho. Vocês estão aqui em cima da gente aqui? Não. Estão andando aqui? Sim, sim. Oh, está andando jáão. Estão andando aqui. Eu estou sentindo você. Eu vi você aqui agora. Vai, 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 vai. Certo? Você tá aqui há quantos anos já? Por que... Ele falou ai, mas é só isso. Por que ai, tem alguém bater com você aqui? Entendi bem baixinho, meu chefe. Nossa, tá aqui ó, tá aqui ó, tá gelado aqui ó. Pode ser, chega e pega aqui e fala aqui pra gente. Tá sentindo. Tamo olhando, tamo olhando. Nasci? Você nasceu aqui? Os tempos. Falou? Fica a noite, nós estamos aqui ó. Você fica a noite aqui? Mano, escutou o que falou? Nossa. Nossa. Vou pegar uma coisa aqui, cara. De repente... Esse local aqui era fazer qual parte da casa? Senzala. Caramba! Fazer aqui certo, hein? Senzala. Ó. Andando aqui. Você era escravo? Você era escravo? Entendi. Entendi, fala. Eu sou? Mano. Eu acho que sou escravo. Mano. Não, não, peraí, peraí. Eu já vou arrumar. É. Senhora, nós não estamos aqui pra dar ordem pra senhora não. A gente só quer conversar. A senhora tá achando que nós somos o quê? Dono. Dono. Nós somos apenas visitantes aqui. Todo mal. O open. Azul! O Zul tá aqui! Você quer que ele saia? Nicolete. Por que você quer que eu saia? Não sei... Tem alguma razão ele sair daqui? Ele fez alguma coisa pra vocês? Ele invadiu a senzala, parece que falou isso não. Câmera aqui dentro, pra dar chuva. Gente, cuidado. Nossa, aí tem muito... Tá, tô aqui ó, escutei você aqui ó. Meu nome, você perguntou, é só o João Paulo, ó. Tá cheio de velho na escada, mano. Pede licença, que ela não gostou da minha presença em cima não. Tá bombando de vela aqui, cara. Tá o quê? Ó, cheio de vela. Licença. Espera aí, Lu. Mano, ela desceu aí. Ah, não sei, mano. Nossa, tudo da de vela aqui ó. Nossa, tudo da de vela aqui ó. Mano, só instalou, mano. Você viu, né? Não tá me engano, acho que a gente tem que descer daqui, cara. Nossa, cara. Mano, tá pro outro, ó. Tá, João. Deixa eu mostrar aqui, pessoal. Tem mais escada? É. Tó, Luiz. Tó, Luiz. Ah, mano, eu sou pesado, mano. Não vou aí, não. Eu vou subir aqui, João. Ah, mano, eu acho melhor não, cara. Deixa eu mostrar pra você. Eu já tô sentindo no meio de daqui, cara. Tô sentindo a sua presença aqui. Ó, cara. Tô sentindo a sua presença aqui. Greci, Cuida só pra pisar aqui, Greci. Acho meio perigoso. Tá, pô, Deus. Tô sentindo a sua presença, não? Não, aí tá perigoso. A gente chegou a ver você aqui na janela. Olha só. Vou descer. Aqui tá muito perigoso. Não, não pisei não. Não, aqui não pode nem pisar, pisar, mano. Tá com pouco. A gente chegou a ver você aqui. Olha só. O Juan tá ali, ó. Deixa eu ir aqui, ó. Pedro... Deixa eu ir aqui, eu vou filmar só. Eu não vou subir mais. Cuidado. Cuidado, Rendo. O show, o show, o show Chega aqui perto de mim Você foi de encontro comigo ali Oh, oh, tá chorando, gente Oh, oh, oh Que isso, mano Pedro, nossa, eu arrepiei inteiro agora Fica perdendo, né, Pedro Nossa, mano, eu tô arrepiando Vamos, Rolf Oh, estamos escutando você por todo A casa aqui, ó Oh, escutou? Caramba Deu outro pico aqui Deu? Deu Escutou de novo? Estamos todos distribuídos pela casa aqui, ó A hora que eu fui subir ali Eu senti uma presença ali de encontro comigo Tipo me Segurando ali Não queria que eu viesse Sabemos que é um casarão antigo Mais de 150 anos Segundo relatos Segundo relatos Foi construído por estragos Pessoas que conhecem aqui Já viram manifestações aqui na casa E tem um homem Que ele gosta de ficar passando na janela Quer encherir esse óleo ao dono? Faz um barulho pra mim de onde você tá João Quem te bateu aí? Deu um pico aqui Não, no barulho Mano Ô, mano Oi Você bateu aí? Não Mano, tem um barulho aqui no barulho Parece que o barulho foi abaixo Aí, ó Estamos todos aqui, ó No corredor, ó Falei de ser que escutei barulho nem no mato ali Deixa eu te perguntar uma coisa aqui, ó Você se sente bem com as pessoas trazendo essas velas pra você aqui? Ó Ó Na caixa Uhum Ó, escuta Essa parte de cima era o quarto? Ó Ó Ó, João Com a dois cá Conversa com a gente, ó Ô Você? Que isso? Que isso, João? Foi perto do seu irmão Foi em cima Não Não foi? Não Foi lá embaixo Ah, foi... Foi onde é que você tá aí, ó Nossa, o morcego Entrou um morcego aqui Nossa Não Ele tá rodeando em círculos Por quê? É O jeito dele ficar da luz Mas, nossa, esse morcego não tava aqui, não? Nossa Eu não tinha visto esse morcego aqui, não Espera, não Espera, não foi você não, não foi? Não Não foi o morcego, foi muito forte Parece que foi uma pedra que tá ali em cima Não foi? Não foi? Não foi? Não foi? Ó Uma roda ali embaixo ali É Foi só Chega, irmão Escutando, ó Um barulho forte do céu O que que foi? Na hora que você bater a foto eu vi a sombra de uma pessoa certinho na parede Foi bem quieto, aqui, ó Nossa, deu pena da minha sombra Pedro, você entra solando, tem ela aí, Pedro Foi bem quieto, você prende aqui, ó Se você bater a foto eu vi a sombra de uma pessoa certinha Batei de novo, ó Nada? Nada O Juan viu uma pessoa aqui, ó Era você? Era você? Mano, estou escutando voz, João Está na minha frente Está na minha frente Está na minha frente A voz que eles estão está na minha frente aqui, ó Vem cá Alguma etragelaça aqui Quem é você que está aqui, ó? Estou? 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 Nossa, irmão Está andando aqui, ó Tem disputa, gente? Fio Para, 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 para Sim Está andando na minha frente, mano Está andando na minha frente, mano Mano, sentiu um negócio gelado aqui, não foi? Foi Eu senti também Não, mas da onde? Da onde? Gelado, passando bem aqui, ó Passou que perde o nó aqui Nossa, cara Vamos ao dia bem gelado, sabe? Você passou aqui no meio da gente aqui? Sentiu de novo? A gente mandou, mano A gente mandou, mano A gente mandou, mano Não, tem uma luz verde ali fora, velho Não, aonde pesa? Ali no meio do mato A gente não tem lugar a luz, não era nada Eu também tinha visto Você quer se comunicar com a gente? Pode se aproximar Você? Eu Alguém mexeu na minha mochila Não Nem mexi a mão Tocou em você? Sentiu alguma coisa que puxou na minha mochila Puxar? Puxou na minha mochila Coloca dois deles Cara, eu juro preciso para você Eu acho que minha câmera pegou O áudio certinho Mexendo no zíper Tentando mexer na mochila Opa Não foi, João Eu não sei o que é o seu jeito Eu arreglo no meu braço Que que foi? Que que eu fiz? Paga, paga, paga Paga, 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 paga O que que foi que você relou no meu braço aqui? Escutou? Você bateu na bolsa do Juan também? Opa Respondeu? Respondeu? Respondeu Caramba Falou eu Hum... Escutou de novo? Ali no mato, ali, ó. Ah, eu tô passando muito mal, cara. Nem tá firme. Que isso é isso de oca, né? Não, não. Ele caiu, ou caiu, é assim que ele viu, cara. A gente estava na parte de baixo, vocês disseram pra gente que era a senzala? Eu. Eu? Foi você que disse. E essa parte aqui de cima, aqui? Aqui era um quarto? Pô, apareceu lá. Aqui era o quarto de quem? Quem é que dormia aqui nesse quarto? Isso. Quem que é essa mulher que não me deixou subir na parte de cima? Deixa eu te perguntar uma coisa. Foi pra esse homem que você chamou de velho, né? Pode, não. Foi você que puxou minha mochila? Não, não, não. Não, não. Você tá ali na escada por quê? Não, não, não. Você não quer que ninguém suba lá pra cima? Não, não. Olha o que tem de tão importante pra você, tá? Pula. 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 Pula certinho, você tem o importante. Pula. Entendi, irmão. Tá? Falei na mão. O que é que você quer comigo? Pula. Ihô, que você quer comigo? Você está falando tanto com ele, você não gostou da presença dele? Ele tá com um pouco de medo De conversar com vocês, é normal Que bom Vamos deixar ele à vontade Ele só quer comunicar com vocês, igual nós A gente só quer fazer uma filmagem Pode se aproximar aqui Por que você tá vindo por trás dele? Isso Apaga Não se mexe Apaga o sol eterno Por que você tá atrás dele aqui? Puta merda Por que você jogou perto dele desse jeito? O que é isso aí que ele tá falando? Eu entendi que ele sabe Não sei do que Eu vou fazer uma pergunta pra você Você é algo da casa? Ou é algo que acompanhou o voando? Vocês escutaram o grito? Olha, esse grito aí tá falando Você é algo que me acompanhou? Não, você não acompanhou ele E você tá aqui E tá usando a energia dele Pra enganar ele Pra enganar ele Quem que é você que tá aqui? Ou melhor Eu tenho uma pergunta chave pra fazer pra você O que é que te atraiu pra essa casa? O que é que tem de especial aqui que atraiu você aqui? Não Há espíritos residentes aqui Mas há uma presença diferente aqui Quem que é você? Tá, então quem que é você? De qual plano você veio? De onde você é? Eu tô? De novo? Eu tô E o que que você A casa atraiu você aqui? Por quê? O que você viu De bom nela? Mano, você viu? Ah, mano Mô, João, eu vi uma mão aqui, João Trae seu, mano Uma mão, mano Ah, mano Viu o quê? Uma mão atrae dele, irmão Nossa, você tá arrepiando agora, cara Na hora que eu vi Eu fiz minha cama aqui, mano Deu uma mão nela Aqui, ó Aqui, ó Opa Aí, ó Criança Aqui, ó Traz dele Você tá aqui? Você tá aqui? Aí, voltamos aqui de novo Estamos aqui no seu ambiente novamente Aqui, ó Aqui você vai conversar melhor com a gente? A gente falou aqui de novo, senta algo Isso mesmo Você gosta de se viver aqui embaixo? Agora há pouco, parece que eu entendi você falar meu pai Tá com saudade de alguém? Eu tô te ouvindo Fala o que você quer falar O que é isso, irmão? Não precisa ter medo, não Diga tudo o que você quer Pode falar Pode falar Pai Tá bom, pode falar O que você quer? O que você quer? Eu imagino Então, por que você tava falando tanto, meu nome? Como é que uma pessoa consegue respirar aqui embaixo? Você convivia aqui com quantas pessoas? Pô Essa parte aqui é do que? Você tá tremendo, mano Você tá tremendo Você tá tremendo Você tá com a perna assim, ó Tô tremendo Não, você tava, mano Fica calmo, tá? Fica calmo, fica calmo Fica calmo Fica calmo Fica calmo Fica calmo O que foi junto? O que foi junto?